Quando é difícil respirar Quando é difícil descansar Da insanidade, do perigo de crer Do perigo de viver Eu me refugio dentro do teu olhar Um abraço quente Que eu só posso encontrar no teu olhar Que me acalma sempre E me salva de mim Quando a certeza duvida Quando a luz não clareia Na hostilidade Na cegueira de crer Na ausência de viver Eu me refugio dentro do teu olhar Um abraço quente Que eu só posso encontrar no teu olhar Que me acalma sempre E me salva de mim E se a tempestade não avisar E se eu me perder nas curvas Só existe um lugar seguro Só há um lugar pra onde voltar Que é dentro do teu olhar No abraço quente Que é o teu olhar Que é o teu olhar No teu olhar Que me acalma sempre E me salva de mim No teu olhar Que me acalma sempre Que me acalma sempre E te amo Obrigado.